Aí, vamos falar com os caras aqui agora, a tropa dos sem camisa... tropa dos sem camisa. Tá ligado. É isso? É isso mesmo. É, os caras que as meninas gostam. Que coisa horrorosa! Mais ou menos, né? Tá vendo? Eu gosto, o cara é realista, mais ou menos. Eu acho, é pouco. Por que sem camisa? Por causa do calor ou não? Tá bafado, né, Zé? Aí, aproveita pra mostrar a tatuagem. Eu tenho tatuagem... É isso? É, não, é ou não? É não, Cê é duro. Ele falou que é pra mostrar a tatuagem. O que que tem escrito aí? O que que tem escrito aí? É, a Brancet. Ela é só a tatuagem? Abençoado, né, Zé? Abençoado? O que mais? Na sua tem o que? Jesus Cristo. É, olha lá. Dá um salve lá, manda um salve pra quebrar. Muito feio. Acabou com a Rosinha. Que que tá acontecendo? Peguei ninguém, não. A querida tá ali embaixo ali, mas não tem como... O que você tá querendo, tá lá embaixo. Fala uma mensagem pra ela aqui e depois eu mostro esse vídeo pra ela, velho. Daqui a pouco eu te pego. Calma, relaxa. Caraca, velho. Muito feio. Cara, que bicho feio. Imagina, você tá andando na praia sem encontrar isso. Eu ia sair correndo, velho. Que parece, sei lá, parece alguém que morreu faz 20 anos ali. Começa dando um alô pra minha galera do YouTube, velho. Alô, galera do YouTube. É o canal do JB, você tá ligado. Sabendo legal, velho. Hã? É sabendo. Aí, Zé, quase que acertei o pix lá do pão de queijo, velho. Como é que foi essa história do pix? Eu chutei 13 em 83. Era 15 em alguma coisa. Você não me segue, não? Não, lógico que eu sigo. Vocês estão juntos ou não? Não, aqui, aqui, não. Não, estamos. Não, estamos. Vocês estão juntos aqui? Nós estamos juntos. Aqui? Aqui, não. No coração, não. Aqui, não, aqui, no rolê. Entro, nós dois, tá. Ah, vocês estão juntos. Estamos. Tá pegando o seu... É lamentável. As meninas estão falando que você tem um ex-namorado aqui no evento. Não, não é meu namorado. Uma ex-pegadinha. Hã? Alguém que você pegava. É. E ele quer voltar. Não, ele fica zoando. O que aconteceu que vocês terminaram? Não, não quero falar. O que? Foi ele? Não. Foi chifre? Foi chifre? Não. O que aconteceu? Eu não me namorava. Como é que é chifre? Chame eu de cor. Agora tá na hora de voltar. Vamos voltar? Vamos chamar ele aqui. Não. Chama ou não chama? Não. Vou chamar ele. Cadê? Vem cá, jogador. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala seu nome. Tales, mas por quê? Tô sabendo aqui que você largou ela pra ficar com a sua ex. Voltou com a ex, né? Já terminei, já. E agora você quer voltar com ela? Não, para com isso. Não, quer ou não? Não, porque ela não quer. Não? Ela não quer, oi. Mas você quer? Ah, eu queria. Olha pra ela e fala, eu quero. Pega na mão dela. Pega na mão da morena. Dá a mão pra ele. Não. Deixa educado. Vai, vai, vai. Olha nos olhos dela e fala tudo que tá no seu coração. Pera aí. Como é que é? Pode causar uma polêmica? Fala, o que que tá acontecendo? Ele ou eu? Eu não quero. Caraca. Da parte dela. Ela deu um fora nele, quer dizer que você tá podendo. Mas ela não quer de volta não aqui. Eu vou virar meme, véi. Mas pra que esse tamanho todo? Quantos metros aí? Dois e dois. Dois metros e dois? Dois metros e dois. É difícil arrumar um parceiro ou parceira. Mas é que nem não, que na cama todo mundo é do mesmo tamanho, né?